Desde o início da crise síria, em março de 2011, a Rússia mostrou apoio ao regime do país para o qual fornece armas. Moscou e China bloquearam todos os projetos de resolução do Conselho de Segurança da ONU, condenando o presidente Bashar al-Assad. A relação entre a Rússia e Damasco é antiga, iniciada ainda na Era Soviética. A Síria, independente desde 1946, escolheu na altura voltar-se para a União Soviética para manter a sua independência do Ocidente. A União Soviética tentou então afirmar a sua influência na região. A Rússia fez uma aliança com o Partido Sírio-Bat, no poder, desde 1963, encontrando eco nos seus princípios socialistas e seculares. Hoje, Moscou diz que esta relação especial é coisa do passado, que não apoia totalmente o regime de Bashar al-Assad, mas é contra uma queda forçada que poderia destabilizar a região e reforçar a influência dos grupos yaidistas. Moscou tem interesses próprios, no Médio Oriente, como investimento na Síria, lucrativos contratos de armamentos e a sua base naval em Tartus, a única no Mediterrâneo. Segundo Médio Oriente,orial Commedia